Esse frango com legumes no forno são receitas fáceis, práticas, que todo mundo gosta. Aqui em casa todo mundo gosta desse tipo de receita, tá gente? Então nós vamos fazer. Então o primeiro passo que nós vamos fazer, nós vamos... Vou colocar as batatas embaixo aqui. Vou pôr bastante batata, porque aqui o pessoal adora batata. Ainda mais com saborzinho de frango, as molecada comem, que é uma beleza, gente. Essas receitas práticas pro dia a dia, tá? Espero que vocês tenham começado um ótimo ano. Com a graça de Deus, né? Que esse ano será tudo bem melhor. Pelo menos a esperança que nós temos desse ano novo. Não esqueça, gente, de dar o seu like, seu joinha, compartilhar. Vocês vão me ajudar muito e ajudar o canal pra frente, ajudar na evolução do canal, tá? E nós dependemos muito de vocês. Então aqui tem um quilo de coxa sobre coxa. Ela tá só... Deixei a pele, porque essa pele ela vai ficar crocante depois que assa. Eu lá cortei, limpei bem e deixei ela no vinagre. Aí eu enxaguei. Então eu não coloquei nem sal. Agora que nós vamos colocar tempero, tá? Uma receita maravilhosa, gente. Coloca tudo a cebola. Uma cebola grande. Agora nós vamos colocar um pouquinho de sal. Esse sal, ele vai derreter e vai descer nos legumes, tá? Então você vai temperar a seu gosto, que você vê que dá. Um pouquinho de pimenta calabresa. Um temperinho pronto. Um temperinho pronto. Você vai pegar umas folhas de louro. Ó. E vai colocar. Colocar dentro. Vamos colocar uma colherinha só, gente, de... Ó. De shoyu, tá? E aí vamos acrescentar um pouco de óleo. Porque senão ele vai ficar seco. Mais tempero, óleo, gente. Isso tudo é a gosto, tá? Isso aí é tudo opcional. Meio copinho de água. Você coloca. Aí você coloca um papel alumínio em cima. E leva no forno por uma hora. Depois tira o papel. Isso aqui é mangelicão. Depois você tira o papel. E espera mais uma meia horinha pra ele dourar e pronto. Tá pronto. A nossa receita de hoje, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima, se Deus quiser. Como eu não tô fazendo pra mim, a pessoa que eu tô fazendo vai levar pra assar, tá? Eu vou colocar o papel alumínio e ela vai levar pra assar. Então eu não vou ver depois de assado. Mas é uma hora e meia. Uma hora pra assar e meia hora pra dourar. Beijo, gente. Tchau. Tchau. Tchau.